Durante o período da manhã, a prioridade do elenco rubro-negro foi a parte física. A maioria dos jogadores fez um trabalho na musculação do clube. Apenas os zagueiros Alisson e Léo Fortunato correram ao redor do campo. O único a treinar com bola foi o goleiro colombiano Viáfara, mas bem rapidinho. Às vésperas do clássico, o preparador físico Ednilson Senna destaca a importância de preparar o corpo dos atletas para os próximos desgastantes 90 minutos do bavi de domingo. Vamos encontrar um adversário de alto nível, entendeu? Não adianta você treinar, é importante o treinamento, não adianta você treinar aqui, porque o jogo está muito diferente. Apesar de não ser comentado publicamente pelos jogadores, aqui no Barradão não há como esconder o clima de favoritismo, já que o Vitória decide a vaga em casa e pode até perder por um gol de diferença para o Bahia, que se classifica para a final do campeonato baiano. Mesmo com toda vantagem, todos querem conter a euforia. A gente não tem isso, o que a gente está focado é um único só objetivo, que é a classificação e o título baiano. Nós sabemos que o jogo domingo vai ser muito difícil, o Bahia tem a equipe muito qualificada, e esperamos ter um resultado ótimo também no domingo. Por enquanto, a arquibancada no Barradão está assim, vazia. Mas domingo, a promessa é de casa cheia, para incentivar o Leão. Vamos convidar toda a torcida Rubo Negra para esse jogo, que vai ser muito importante para nós jogadores. Tenho certeza que com o apoio da torcida vai ser bem melhor. Esse menino aí está devendo uma grande atuação à torcida do Vitória nos clássicos bavis. O Nicão não teve a oportunidade de fazer um bom jogo. Na última partida foi muito bem marcado, ora era o Marconi que dava o bote, ora era o Tite. Ele não fez uma boa apresentação. Diz que teve uma conversa com o Antônio Lopes, teve uma conversa com o presidente Portela, com o Beto Silveira, que é o diretor de futebol, e ele promete à torcida do Vitória que neste domingo ele vai fazer a realização dele. Fazer um grande jogo contra a equipe do Esporte Clube do Bahia. Agora o Bahia, o treino virou um rio, né? Alagou tudo. Não deu para treinar. É por isso que o presidente do Bahia está já agilizando para o Bahia mudar lá para Dias D'Ávila. Se fala muito na construção do CT, eu não posso afirmar aqui que já começou, porque não lançaram nem a pedra fundamental ainda, né? Então a gente não pode falar pelos outros, né? A gente só comenta aquilo que nos dão o direito de comentar. Então vamos assistir como ficou ontem o campo, ao ponto de ter que ser cancelado o treino da tarde. Vamos assistir. Os campos ficaram alagados, inclusive o que é utilizado pelo elenco principal. As atividades da divisão de base também foram suspensas. Até as máquinas que trabalham nas obras do fazendão tiveram de parar. Um gramado pesado por causa da chuva, perigo de contusão é enorme. Às vésperas do clássico decisivo contra o Vitória, o Bahia não quis arriscar. No início da tarde, a comissão técnica decidiu cancelar o segundo treino do dia. Os jogadores ficaram no hotel onde estão concentrados. Com o dia chuvoso, o técnico René Simões estendeu as atividades feitas pela manhã. Ele fez alguns ajustes no time e pôde contar com a volta ao trabalho do volante Marconi, que estava afastado por causa de uma conjuntivite. Apesar disso, o time que enfrenta o Vitória domingo ainda é uma dúvida. O treinador faz mistério para tentar surpreender o adversário no barradão. Mas tem que fazer mistério mesmo, tem que fazer mistério. Agora, Marconi foi um conjuntivite e já está tudo bem com ele. Mas eu tenho a impressão que o técnico René Simões não vai mexer muito no time que jogou o último Bavi. Não, ele não é maluco. É um cara inteligente, é um cara canchado, é um treinador de muita bagagem. Ele não vai chegar e meter os pés pelas mãos, tirar três, quatro jogadores do time. Ele aí perde o apoio, perde a base e aí facilita inclusive as coisas para o adversário. E os jogadores ficaram fazendo o que de tarde? Os jogadores do Bahia? Sim. Ficaram assistindo vídeos de jogos do Vitória. Por quê? Aí a torcida do Vitória disse que foi para aprender a jogar como joga o Vitória. Já a torcida do Bahia disse que não, que ficou aprendendo a neutralizar as jogadas possíveis do Vitória no próximo domingo no estádio do Barradão. Agora, tem uma boa notícia para o torcedor do Vitória, hein? O jogador Xuxa, embora o Vitória esteja negando, mas o Xuxa, o jogador que estava no Mirasol, me parece que já está acertado, seu agente com o clube. O Xuxa faria três anos de contrato com o Esporte Clube do Vitória. Jogaria esse campeonato da Série B, jogaria o ano que vem e se afindaria no ano de 2013. Outra notícia boa, agora pela manhã. O árbitro do Bavi vai ser o árbitro de fora mesmo. Não tem essa coisa de dizer que vai botar o árbitro daqui, porque o árbitro daqui, quando apita o Bavi, os jogadores não gostam de respeitar o árbitro daqui. Essa que é a grande realidade. O último, o senhor Leandro Pedro Voada, ele não fez uma boa atuação. Mas agora vem um árbitro de peso aí, uma verdadeira escopeta, que é o Wilson Senemi. Ele vai ser auxiliado pelo Roberto Bratz, que é um árbitro paranaense, e pelo Emerson de Carvalho, que é um árbitro de São Paulo. Enquanto no jogo Bahia e Serrano, botaram aquele careca que gosta de complicar, o Heber Roberto Lopes. Mas ele apitou o último jogo aí, o Horizonte Flamengo. Esteve muito bem, só deixou de marcar uma penalidade máxima a favor do Horizonte no final de jogo. Ele é meio complicado, mas eu espero que ele se dê bem no jogo Bahia e Serrano, que é outro grande jogo nas finais, nas semifinais do Campeonato Bahiano. Que vença o melhor. E na segunda-feira você fica sabendo de tudo aqui no seu Bahia. Não é que começa às seis e meia da manhã. Agora, assim, jogadora boa de futebol, eu sei que existe. Agora, tu conhece lutadora de vale tudo, boa? Rapaz, eu vou dizer uma coisa aqui que vai... Eu vou dizer uma coisa aqui, telespectador, que você vai rir pra caramba e que vai me custar, talvez, até o processo. O quê? Minha ex-mulé que me batia todo dia. É mesmo? Ela era faixa preta de judô. Ainda bem que você não estava casado com a Amanda Nunes, porque você vai ver agora uma atleta chamada Amanda Nunes. Ela tem 22 anos. É uma atleta promissora, de vale tudo. Ah, ela é de Pujuca? É, a moça é de Pujuca, interior da Bahia. E há três anos começou a competir no vale tudo. O Silvio sabe disso. Os lutadores combinam várias técnicas de luta de várias modalidades diferentes. Eu pensei que você disse assim, descobri, interromper, Silvio sabe disso, porque eu tinha apoiado. Se sua mulher fosse lutadora de vale tudo, não teria Silvio aqui pra nos apresentar o esporte. A ex, ela me batia todo dia. Por quê? E dava as milotas e tum, bombando. Você devia aprontar, né? Corra, 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 corra. Ainda bem que não era a Amanda Nunes, porque essa já tem no currículo seis vitórias por nocaute. E agora, Amanda Nunes, essa baiana retada, vai representar o Brasil em uma competição internacional. Vamos ver. Vamos ver. A baiana Amanda Nunes é considerada uma das maiores revelações do vale tudo no Brasil. Há apenas três anos como profissional, ela já venceu seis das sete lutas que participou. Todas por nocaute. A última foi em janeiro, em Las Vegas, cidade norte-americana. Em apenas 14 segundos, ela derrubou a adversária. Com um título mundial e dois pan-americanos, não é à toa que a atleta é conhecida como leoa dos ringues. A logomarca da equipe Edson Carvalho é dois leões, que é sensei Edson e sensei Ricardo. Aí, como eu era a única menina que fazia vale tudo lá, aí surgiu esse apelido, a leoa dos ringues. E também por causa do meu estilo de lutar, que era muito agressivo, que é muito agressivo. Que nem uma leoa. Que nem uma leoa, exatamente. A paixão pela luta começou na infância. Eu tinha um espelho em casa também, meu tio José Alves, que veio a falecer aqui há quatro anos. Gostava de vê-lo, de treinar, sabe, as lutas dele. Então, tudo isso me influenciou a praticar o esporte, a capoeira, e depois veio o boxe. Logo em seguida, com 18, o jiu-jitsu, e daí deslanchei. Amanda nasceu em Pojuca, no interior da Bahia, e mora há seis anos em Salvador, com as duas irmãs, que também são companheiras de treino. A mais velha conta que a maior batalha Amanda enfrenta fora dos ringues. A luta do dia a dia. Eu sou responsável pelo sustento, porque até então eu trabalho, tem a segunda Vanessa, que é dançarina. Amanda, por enquanto, é só atleta, né? A gente não pode fazer com que ela faça outro tipo de trabalho, porque prejudica. E atleta, na verdade, vive de patrocínio, né? E hoje é o que a gente está tentando buscar, patrocínio mesmo, para poder investir, fazer com que ela vá com todas as forças possíveis e derrote, como ela vem fazendo, sempre no acauteando. Amanda embarca para os Estados Unidos no dia 7 de maio. Em junho, ela participa de uma competição internacional. Até lá, a atleta baiana tem um grande desafio, tem que perder 10 quilos. O treino é puxado, são cinco horas por dia. Os dois técnicos acompanham tudo e investem no que a Amanda tem de melhor. Ela, pelo fato de ser mulher, chega a impressionar pela força que ela tem nos punhos. A mão dela é muito forte, muito forte. Onde bate, dificilmente a pessoa fica em pé. Ela tem um jiu-jitsu muito refinado e um boxe fantástico. A gente costuma dizer aqui que lá existe o popó mão de pedra, aqui a gente tem a Amanda mão de pedra. Todo esse esforço da atleta tem um objetivo. Trazer vitórias para a Bahia. É isso que eu quero. Com certeza, trazer esse cinturão aí, em nome de Deus. Vamos lá. Nega, se joga, eu fico orgulhosa, menino. Também, eu também fico orgulhosa. E boa menina, hein? Eu espero que ela vá lá e traga realmente para a gente esse medalhinho. Agora, sabe o que é que eu vou fazer? Diga. Eu vou me esconder dela para ela não querer revitalizar. Fui. Ainda bem que ela não é a ex-mulher que ele disse, né? Que fazia aquele negócio com ele. Mas, Amanda, boa sorte para você. Que as empresas responsáveis se toquem e tentem patrocinar atletas assim. Eu tenho orgulho de ver um atleta como você. Um abraço, Amanda Nunes. Boa sorte, negra. Sim, quero saber cadê o helicóptero. Bom dia, Felipe Brandão. Sete horas e dezessete minutos. Vemos que em Salvador chove bastante nesse momento. Chove torrencialmente na capital baiana. E eu quero saber que trecho é esse aí, Felipe? Bom dia, bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos vocês que acompanham o Baiano Ar. Pois é, Daniela. Agora são exatamente sete horas e dezoito minutos. Muita chuva na capital baiana na manhã desta sexta-feira. E vocês estão vendo imagens ao vivo aí da região da Boca do Rio, ali bem próximo ao Euroclube, onde o trânsito já começa a se complicar bastante, Daniela. Principalmente aí para quem está do lado direito da sua tela. Você está vendo, quem está seguindo aí para o centro da cidade. Muito complicado o trânsito já na manhã desta sexta-feira. Muita chuva, a gente sabe como o trânsito complica, Daniela. Chuveu durante toda a madrugada. Com certeza muitos pontos alagados na cidade. E o motorista tem que redobrar a tensão. A gente falava ontem da questão do farol, mas olha só hoje como do lado esquerdo, pelo menos, você já está acompanhando muitos motoristas já com o farol ligado. Até porque com toda essa chuva, a visão dentro do carro fica complicada e isso pode gerar algum tipo de acidente. Já engarrafamento ali do lado direito, para quem segue sentido o centro da cidade, ali bem próximo à Boca do Rio. E já começa a complicar o trânsito nessa região de sexta-feira, viu, Daniela? Nessa região da Boca do Rio, na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais imagens aqui da Ola de Salvador. Vamos mostrar também a suburbana e a Avenida Paralela, que são pontos importantes da cidade, onde o motorista pode seguir para diversas regiões. Mas, por enquanto, são 7 horas e quase 20 minutos e o trânsito está bem tenso aí, para quem está indo sentido o centro da cidade aí, na Boca do Rio. Muito cuidado. 7 horas e 19 minutos, chove em Salvador, trânsito engarrafado. Daqui a pouco no Bahia Noir, vou logo chamar o intervalo, tá bom? Para termos tempo de conversar com a psicoterapeuta sobre o que se passa na cabeça dos jovens. Classe média alta, tem dinheiro, tem casa, tem mesada e se envolve com criminalidade. Vai roubar farmácia. E também o som da banda Cacau com Leite. Forró no seu Bahia Noir. Me dê aí o horário, 7 horas e 19 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo. Olha aí, as imagens do nosso link móvel mostrando o trânsito em Salvador nesse momento. É região do Dique do Tororó, gente. Olha só como tá. Cai muita chuva, chove torrencialmente em Salvador. Atenção, quem mora em área de risco, 199. Se observar alguma ocorrência, viu? E essa daí já é a avenida que a gente vê com o helicóptero da Rede Record. É a avenida da Orla que fica na Boca do Rio, sentido centro. Altura de Jardim de Alá. A gente volta em instância. A gente volta em instância.